Bom dia, Leste e Nordeste de Minas! Sobe o som que eu quero ouvir, hã? Na hora boa, na hora sagrada e abençoada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha, aquele show de informação, notícia atualizada tem aqui Entretenimento? Claro que sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste Eu e vocês somos parte desse time-aço! Vem, 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 vem! É um dia comum como o outro qualquer Que dia que é hoje? Eu vou que vou e vou para o dia normal É um dia normal? Na hora do almoço, põe no balanço geral Vem, 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 vem! Não me abandone! Sexta-feira, 16 de setembro de 2022 E o BG já está no ar Com imagens ao vivo da nossa super câmera no pico da Ibituruna, senão vejamos Mostrando aonde? Mostrando o que, Lamonier? Grita bem alto, Lamonier! Aonde, Lamonier? Morro do Carapina! Oh, Jara, não tem jeito de se apertar essa imagem e chegar até lá na casa da minha mãe, não? Hã? Eu vou te dar uma dica onde é que está a casa da minha mãe Vou te dar uma dica No alto, no cantinho da imagem, tem uma ruazinha reta com dois galpões O primeiro galpão é a cobertura da quadra Samuel Domingos Gomes E o segundo galpão é da quadra da escola Carlos Luz Hã? É, está aqui, ó Não, está no cantinho da tela Se você quiser me mostrar aqui, eu vou te mostrar onde é que está a casa da minha mãe Para você achar ela aí Para você empurrar essa... Aí, vem aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Casa da minha mãe está aqui Aqui é a escola, ó Pode jogar aqui Tem um ônibus aqui no ponto final Olha a casa da minha mãe aqui, ó Puxa lá para ver Hã? Torresmo? Você só vai mostrar se tiver Torresmo na casa da minha mãe? Ó, Jairão Isso não é hora de mensagem Nós estamos na abertura Eita, Jairão Pelo amor de Deus Senão eu vou cair, Jairão Olha só Estádio José Mamudia Abas E o nosso Carapina está aí Tem também imagens ao vivas Da nossa câmera na TV Leste Está instalada aqui no prédio da emissora, né Mostrando Vila Bretas Eita, nós Aí, lá, menina Na abertura eu já fiz homenagem para o Carapina Eita, nós 32 graus de temperatura Umidade relativa do ar Entre 42 e 87% Enche d'água aí o copo E toma bastante água Jairão está com uma garrafinha Pega uns 3 litros d'água Mas tem que tomar, olha Olha como é que está a minha voz aqui Se não tomar água, meu amigo Se lasca mesmo Nesta edição você vai ver Vem comigo, ó Vamos repercutir as apreensões de entorpecentes Nas cidades da nossa região Continua sendo investigado O assassinato de um jovem em Teóflotone Na noite dessa quinta-feira Governador Valadares realiza dia D de vacinação Contra raiva para cães e gatos Amanhã que vai acontecer isso E o noticiário não para por aí E tem esporte no BG Em Lamonier Hã? Vai Corinthians 3x0 no Fluminense, né? Nosso tentador Finalíssimo da Copa do Brasil Com as duas maiores torcidas do Brasil Incontestável Flamengo e Corinthians Só aguarda agora o humano de campo, né? Onde é que vai ser a decisão final? São dois jogos Um em São Paulo Outro no Rio Boa sorte aos flamenguistas Boa sorte aos corintianos E aos poucos vai desenhando aí As finais dos campeonatos Porque esse ano tem Copa do Mundo, né? É, uai Tem entretenimento no BG E a sua participação no WhatsApp Coloca o WhatsApp para mim aí, bebiano 9, ele aqui, ó 9, 9, 1, 11, 14, 43 Agora ele está pertinho de mim aqui, ó 9, 9, 1, 11, 14, 43 Você nunca mandou mensagem aqui para mim, não? Ah, mas o que eu ganho? Ah, nada Só interage Ah, por favor Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste no Facebook E a você que nos segue no Instagram Arroba TV Leste OF Arroba TV Leste OF Tem coisa que você não vai ver aqui no ar No balanço Você está me entendendo? Então o Instagram Ele é uma ferramenta que a TV Leste usa aqui Para mostrar os bastidores da TV Se você clicar agora no Arroba TV Leste OF Sabe o que você vai ver lá? Para ver os meninos dançando A equipe do BG dançando Será que se uma vez só o apresentador dançar? Aqui no Ao Vivo só o apresentador No Instagram Eu danço com um monte de gente Vai lá para você ver Um olho no peixe E o outro no gato aqui Vem comigo que tem informação no ar